A Maria foi a primeira ganhadora da última edição do Balanço Geral nos bairros em Nerópolis. Ela é mãe de quatro filhos e teve que escolher um para dar de presente uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão. Eu vou passar para o meu filho para realizar um sonho, não só o meu, mas que se dele, né? Como eu não tenho estudo, a educação que a gente passa para o filho é um sonho realizar, né? Ganhando essa bolsa da Fã Padrão, é tudo de bom, não tem explicação. Ele é um menino excelente, um bom aluno, um aluno que participa da zona rural, mas não mata a aula. Então, assim, foi guiado por Deus e ele tem muita vontade de cursar o curso de educação físico. Nós estamos felizes demais por isso. Ela terá essa oportunidade de estudar gratuitamente todo o seu ensino superior. Nós temos essa missão de estar junto com vocês e premiar tantos quantos não têm essa condição financeira ou até mesmo um melhor ensino em aprendizagem. A Ana Lúcia ganhou um caminhão de prêmios da Barão Alimentos. Toda a família ajudou a descarregar os presentes. Dentro de casa, na maior empolgação, já foram abrindo os prêmios. Eu estou muito feliz. Eu estava num momento precisando das coisas. Eu estou muito feliz. É um momento, é um sentimento de gratidão. E preenchi só oito cupons só. No momento que chamou meu nome, eu ainda não estava acreditando que seria eu. Eu estou muito feliz com a minha tia porque ela merece muito isso. E sempre foi o sonho dela ganhar essas coisas. E ela nunca, assim, tipo, nunca teve condições de comprar. É uma maravilha, né? A nossa felicidade poder trazer aí mais uma vez nosso caminhão de prêmios. E você vê aqui que toda a criançada adorou, né? Parecendo, assim, um presente, um brinquedo. Na verdade, esses utensílios que a gente trouxe, churrasqueira, panela elétrica, alegria da mãe. As coisas aí pra gente não tem preço trazer essa alegria aí pras pessoas. E a assessora da Barão Alimentos aproveitou até pra fazer o convite para o próximo Balanço Geral nos bairros, que já está sendo organizado. E é nessa alegria que a gente está aqui entregando esses prêmios, vindo a felicidade da nossa ganhadora, da Ana Lúcia, que a gente quer aproveitar aqui, fazer o convite pro próximo Balanço Geral, que já está sendo organizado, tudinho é produção a todo vapor. Agora o próximo será em Trindade, dia 1º de setembro. E tenho certeza que o próximo ganhador pode estar assistindo agora, viu? E a terceira sortuda foi a Josilane. Ela é casada, tem 29 anos e trabalha como auxiliar de produção. Ganhou três prêmios de uma só vez. Vamos relembrar o dia do sorteio. Josilane Batista de Moraes. Josilane, cadê você, minha filha? E aí? Que sorte, né? Ó, já tinha que estar desistindo. Em um dos supermercados Tatico, ela já aproveitou pra fazer uma comprinha. Ganhou um ano de compras grátis pra gastar com o que ela quiser. Em casa somos quatro. Eu, meu esposo e meus dois meninos. Aí vai ajudar bastante. Sempre teve que economizar, né? Comprar mais é o necessário. E agora vai poder dar uma esbanjada, né? Isso. Agora vai poder levar os meninos pra comprar o que eles quiserem, né? Também, né? Aqui no Tatico, ela vai poder comprar de tudo que ela precisar pra casa dela. Então, desde açougue, padaria, hortifruti, né? Utilidades domésticas, enfim. Tudo que foi necessário pra casa. Então, é um prêmio muito importante. Que eu acredito que vai suprir bastante a necessidade dessa família por um ano. Na Irmão Soares, ela foi recebida pelo diretor da rede. E ganhou o presentão da construção. Passeou pela loja e já tem planos pra gastar todo o prêmio. Eu vou usar pra reformar a casa da minha mãe, né? Tá precisando de arrumar algumas coisinhas lá. E eu vou usar pra reformar a casinha dela. Esse é um momento único, né? Receber o ganhador aqui, poder escolher seus produtos, começar a sua reforma, né? A gente fica muito feliz, né? Sente de ir como se tivesse participado também lá do sorteio, né? Então, o Irmão Soares também fica muito agradecido. Todo mundo participar, né? A gente sempre entregando o prêmio dentro do que a pessoa precisa, necessita. E por último, um caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo. O pessoal vai abrir, a gente vai mostrar. Tá cheinho de prêmios lá dentro. Olha só o que aguarda a Josilane. E vai todo mundo colocar a mão na massa. A gerente da Novo Mundo tá aqui. A Josilane também vai pegar prêmio. Vamos lá, eu também vou ajudar. Vou pegar um pequenininho, né? Eu tô com microfone. Não tem jeito. Vamos lá, vamos ajudar, gente. Tem muita coisa. É praticamente um chá de casa nova, ó. A gente tem guarda-roupa, tem rack, tem fogão, tem tanquinho também, tem sofá. Fora as utilidades aqui, ó, que ela ganhou em peso. Lembrando que a gente vai providenciar o montador pra ela também. Ela não vai ter que se preocupar com nada. Vai ser montado esse guarda-roupa, o rack pra ela. Tudo no devido momento. Ela pode ficar tranquila. A Josilane vai dividir boa parte do prêmio com a mãe dela. Custou acreditar que a filha tinha ganhado tanto prêmio. Eu não acreditei, né? Mas aí depois a ficha caiu, como se diz, e aí foi só alegria. Feliz demais, mais da conta. Só agradecer. Legenda por Sônia Ruberti